Por Dentro da UESB Aqui você confere os principais destaques nos três campi da universidade. Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da UESB em parceria com a UESB-FM. Você sabia que a amamentação traz benefício não só para o bebê? É isso mesmo. O aleitamento materno gera impactos positivos para a mãe, família e até mesmo para o nosso planeta. Mas, apesar de ser visto como um ato natural, amamentar não é algo tão simples. Segundo uma pesquisa realizada por membros do curso de enfermagem da UESB, algumas dificuldades são encontradas durante o processo de amamentação, mas podem ser superadas com o auxílio de uma rede de apoio. Professora do curso de enfermagem e coordenadora do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Aleitamento Materno da UESB, Marisete Argolo desenvolveu a pesquisa Facilidades vs. Dificuldades para Amamentar. Representações sociais de puérperas. E neste Agosto Dourado, mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, vale a pena conferir todas as informações da pesquisa em nosso site www.uesb.br. Estreou nesta semana o podcast Com a Palavra. Com oito episódios, o especial reúne professores, alunos e técnicos para falar sobre suas vivências durante a pandemia. A iniciativa é parte da quarta edição do e-book Com a Palavra, que será lançado no mês de outubro. E essa série de encontros vai ser exibida semanalmente nos perfis oficiais da UESB, no YouTube e no Spotify. E além das plataformas digitais, a produção também vai poder ser conferida diretamente no rádio. O podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, às 16h, com reprise na segunda, às 21h, na UESB-FM. E o primeiro episódio do Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia, já está no ar. O bate-papo é sobre os desafios e as possibilidades abertas pelo ensino remoto. Compartilhando as experiências pessoais e profissionais tão intensas no período da pandemia, três professores participaram da conversa. Talamira Brito, Renaildo Conceição e Johnson Ney Dias tiveram que se adaptar ao ensino na era digital. Longe do espaço físico e sem interação presencial com os seus alunos. A matéria completa está disponível em nosso site e o podcast pode ser acessado nos perfis oficiais da UESB, no YouTube e no Spotify. De olho nas oportunidades. E as dicas que a gente traz nessa semana é pra você que quer fazer pós-graduação. Vários cursos de mestrado e doutorado aqui na UESB estão com inscrições abertas ou já com datas definidas para a seleção. São vagas para alunos regulares, especiais e estrangeiros. O mestrado profissional em ensino de física e o mestrado em agronomia já estão com inscrições abertas. E ainda no mês de agosto, no dia 30, o processo de seleção para mestrado e doutorado em engenharia e ciência de alimentos também tem início. Em setembro, as vagas serão para o mestrado profissional em química, o mestrado e doutorado em educação científica e formação de professores, o mestrado em educação e o mestrado e doutorado em memória, linguagem e sociedade. Todas as informações sobre os prazos da inscrição, documentos e editais podem ser conferidos no nosso site. E pra ficar por dentro de tudo que acontece na universidade, acesse o nosso site www.uesb.br ou visite as nossas redes sociais, arroba a UESB oficial. Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da UESB em parceria com a UESB FM. Por dentro da UESB